Olá viajante, eu sou o Leonardo MacLeod do Clãs MacLeod e trago para vocês alguns dos contos incríveis que reuni em minhas viagens, por isso... Senta que lá vem a história Ah, não achava que fosse possível, mas aconteceu, lamentou Alice. Fiquei perdida em um país onde todos os caminhos levam ao castelo. Ela estava num cruzamento da floresta onde o caminho se dividia em várias direções. Nas árvores, placas indicativas deviam ajudar os que por ali caminhavam, mas ela hesitava. Para o castelo, ela leu, seria mais claro se a flecha indicasse para a esquerda ou para a direita. A placa ao lado dizia ao mesmo tempo, caso do Tidilide e Lardo Tidilidum. Imagino que os gêmeos morem juntos, adivinhou ela. De repente, um sorriso brilhante flutuou sobre um galho acima de sua cabeça. O mestre gato só faltava a ele. Parece indecisa, posso ajudar? Ronronou, aparecendo por inteiro. A menina deu de ombros, fazia tanto tempo que vagava pela floresta que já esquecera aonde queria ir. O gato deu uma risadinha. Então, esse é o seu real problema. Se soubesse onde está indo, as placas fariam muito mais sentido. E as placas começaram a girar sobre si mesmas, indicando agora outras direções. Estou mesmo perdida, resignou-se Alice. Isso é impossível, já que está indo precisamente para algum lugar, insistiu o gato. Entretanto, tente evitar a casa da lebre maluca. Ela está um pouco atarefada nesta época do ano. Também não vá para minha casa, já que não a convidei. Ao menos que seja muito mal educada. Chega! Alice interrompeu. Eu achava que todos os caminhos levassem ao castelo. É mais correto dizer que o castelo leva a todos os caminhos, retificou o gato risonho. Neste caso, me indique o caminho para o castelo, concluiu a menina. Para ir ao castelo é muito simples, cantarolou o gato risonho, começando a desaparecer. Pegue o caminho que quiser. Todos chegam lá. E, puf, desapareceu nos ares. Em seu lugar, Alice viu as torres do castelo aparecerem ao longe. Ah, faço perguntas demais, suspirou, voltando ao caminho. Já não consigo nem mais ver o que está bem na minha frente. E também não sabe onde vai, disse a voz do gato invisível. A menina balançou a cabeça. Não se perderia mais por suas hesitações. E isso é tudo por hoje. Porém, existem muitos contos incríveis para contar. Antes de sair, não esqueça. Primeiro, se você não faz parte do clã, clica no botão inscrever-se para fazer parte do clã. Segundo, deixe seu gostei para que o YouTube saiba que estes contos devem alcançar outros. Dessa forma, você pode ajudar a espalhá-los pelos quatro cantos do reino. E em terceiro lugar, marque o ícone do sininho para que você possa ser notificado sobre novos contos para ouvir. Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E aí Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho. E aí Até o próximo conto, que os antigos deuses possam guiá-lo em seu caminho.